Boa tarde, senhora presidente. Eu quero cumprimentar em nome dela a mesa e a todos os senhores vereadores e vereadoras, a toda esta galeria mais uma vez. Eu quero aqui, fazendo a fala do Arnaltinho, do professor Helio Sandro Matos, primeiramente, agradecer aquele que coordena a nossa vida, ao senhor dos exércitos, aquele que cuidou e cuida de cada um de nós todos os dias. Colocar o nome diante de uma situação política, uma mulher sem recurso, mas não sem Deus. O enfrentamento com grandiosos na política, com pessoas que têm mestrado e doutorado, a Tia Nilma colocar o nome dela, é como uma agulhazinha no palheiro. Mas eu quero agradecer à Vila Velha, a todo o Estado do Espírito Santo, pelos 5.213 votos. 5.213 pessoas dizem, Tia Nilma, eu acredito, eu acredito na sua proposta, eu acredito na mulher, eu acredito na mudança. Eu sei que muitas pessoas podem dizer, muito pouco, para mim, eu estou feliz. Eu estou feliz porque quando eu coloquei a campanha, eu coloquei ela na presença do senhor e disse, na tuas mãos está, faça de mim o que o senhor quiser. E a gente viu que políticos que já tinham nome, que já tem uma estrada, caíram lá 14 mil votos. Então, é uma campanha que foi declinando, como o nosso nobre vereador Arnaldinho disse. Mas eu quero agradecer à Vila Velha, eu quero agradecer ao Estado, eu quero agradecer a você, porque eu tenho certeza que aqui no meio de nós, alguém de vocês foram lá e confirmaram, com muito amor, com muito carinho, apoiando a Tia Nilma, apoiando a Anadelsa, apoiando o Quiabai, o Arnaldinho, o nosso nobre vereador, a Estadual, o Reginaldo Almeida, Maturano, enfim, todos os demais que vieram. Vila Velha foi sabatinada, o povo pôde escolher e o povo está consciente. Eu digo a você, eleitor, seja consciente, pesquisa mais, veja quem te representa, porque assim nós vamos mudar onde nós estamos, vamos mudar o nosso município, vamos mudar o nosso Estado e o nosso Brasil. Meu, muito obrigado a você, que acredita na mudança, renovaram-se a metade na Assembleia Legislativa. Isso quer dizer que o povo está atento, falta ainda uma visão maior, porque eu acredito que tem jeito e o jeito está no povo. O povo ainda não conseguiu acordar, que ele não pode ser comprado. Seu voto não tem preço. Se tiver preço, você vai pagar por mais quatro anos. E muitos venderam. Aí vai pagar o teu filho, vai pagar o teu vizinho, vai pagar aquele que não... que não tem o poder de decidir, mas ele vai pagar também. Então eu quero agradecer a você e dizer a você, ore mais, observe mais, ame mais, pois aí a diferença vai acontecer. Obrigado, eleitor, obrigado, Vila Velha, mais uma vez. Obrigado a todos vocês e que Deus abençoe a cada um com uma linda semana. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Vila Velha.